No presente vídeo nós vamos aprender a olhar para uma função de transferência e alguma outra coisa e determinar se a função de transferência é estável ou causal. Para isso nós precisamos de lembrar das propriedades de causalidade e estabilidade, isso está neste vídeo, eu suponho que vocês estejam com esses conceitos em dia e também neste outro vídeo sobre a transformada de Laplace são descritos os detalhes técnicos e as razões de coisas que veremos no presente vídeo e que nós não vamos repetir. Então se na dúvida de onde que vem isso, provavelmente essa informação vocês encontrarão neste vídeo daqui. Muito bem, então qual é o problema a ser investigado no presente vídeo? Seja um sistema que está indicado aqui por essa caixa em preto com função de transferência HDS e queremos responder se ele é causal ou se ele é estável. Essas perguntas causal e estável, os aditivos causal e estável, a gente reserva eles para sistemas. Mas uma pergunta análoga possível é pensar em termos de sinais e então em vez de perguntar se o sinal é causal é perguntar se o sinal é aberto ou direita e também se o sinal converge, isso é correspondente à estabilidade. Algumas pessoas falam de sinais causais, sinais estáveis, mas isso é um abuso de linguagem. Então eu sugiro que vocês, como eu, reservem causalidade e estabilidade como propriedades desses temas e sinal aberto à direita é uma característica de um sinal e se ele converge ou não também é característica de um sinal. Então passados essas definições mais básicas, o nosso grande problema, se é que podemos dizer assim, é que a função de transferência ou a função de Laplace HDS não determina unicamente a função no domínio do tempo e vice-versa, algo a mais é necessário e esse algo a mais pode ser e normalmente é a região de convergência. Então nós temos duas situações possíveis que são a função de transferência ou a transformada de Laplace mais a região de convergência, aí sim determinam a causalidade ou a estabilidade do sistema ou então se nós pegarmos a função de transferência e mais a informação de causalidade ou estabilidade podemos determinar a região de convergência. Olhando unicamente para isto, no caso mais geral não é possível determinar se o sistema é causal ou estável. Agora veja que na prática, na prática de sistemas de controle, por exemplo, nós vamos assumir que o sistema é causal. Então se o sistema for causal, olhando para isto, nós somos capazes de determinar a estabilidade sem qualquer sombra de dúvida. Então antes de fazermos um exemplo com algumas possíveis abordagens, deixa eu só tentar recapitular de forma muito rápida e esquemática resultados que a bem da verdade vem tecnicamente desse vídeo transformada de Laplace. Muito bem, então nós vamos partir do pressuposto que estamos lidando com sinais que tem transformada de Laplace racional. Isso é normalmente o que nos acontece em problemas de análise e de controle de sistemas lineares. Se o sinal for a resposta ao impulso de um sistema, então a transformada de Laplace, que é racional, chama-se função de transferência. Se não, é simplesmente a transformada de Laplace de um sinal. Então vou fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui quatro casos diferentes. Nesse primeiro caso aqui, temos um mapa de polos e zeros que se repete aqui. Esse é o caso causal, ou seja, em que o tempo flui à direita. E esse é o caso não causal, ou alguns autores falam anticausal, em que o tempo flui para a esquerda. Muito bem, então como é que a gente aborda a questão de verificar se um sistema, ou seja, um sinal é causal ou não, estável ou não. Muito bem, o resultado que aparece nesse vídeo diz que a região de convergência de função de transferência de um sinal causal é um semiplano aberto à direita. Assim como essa serra da ponta para a direita, ele é um semiplano aberto à direita, e ele é tomado a partir do polo mais à direita da função em questão. No caso aqui, são esse conjunto de polos e zeros. Então, como esse são dois polos aqui, complexos conjugados, um polo real, um zero real, outro zero real. Então, o polo que está mais à direita é esse daqui. Então, nós vamos tomar essa posição para a direita. Essa é a região de convergência, que é assim por definição conforme vocês podem encontrar nesse vídeo. Muito bem, como a região de convergência não inclui o eixo imaginário, então, o sinal correspondente no domínio do tempo diverge. Então, o fato dele ser causal significa que ele vai para a direita, e como ele não converge, como ele diverge, ele é uma coisa que vai assim. Claro que ele pode divergir de várias formas diferentes. Ele pode divergir de forma oscilatória, etc, etc. Isso não vem ao caso. Muito bem. Se a gente vem para o caso causal, mas com outro mapeamento aqui de polos e zeros, o procedimento é rigorosamente o mesmo. Então, tomamos o polo mais à direita, que é esse daqui, marcamos, e a região de convergência é essa aqui, região de convergência. Esta inclui o eixo j ômega, portanto, aqui o sinal converge. Observe que ele vai para a direita, porque se trata de um sinal aberto à direita. Se for um sistema, se isso aqui for polos e zeros de uma função de transferência, então, dizemos que o sistema é causal. Se isso aqui for polos e zeros, está transformada de Laplace de um sinal, dizemos que o sinal é um sinal aberto à direita. Ok. Vamos para o caso não causal, ou seja, o caso em que os sinais são abertos para a esquerda. Então, agora que o procedimento é, tomamos os polos mais à esquerda, e a região de convergência é um semiplano aberto à esquerda. Então, isso aqui é a região de convergência. Como a região de convergência não inclui o eixo j ômega, esse sinal em tempo negativo, ele diverge. Então, poderia ser alguma coisa assim, ou assim, ou oscilatório assim, divergente. E no caso não causal, com esse mapa de polos e zeros, também temos a mesma situação. Ou seja, temos, perdão, esse polo saiu daqui e veio para cá, Bem, na verdade, isso aqui não fez a menor diferença, nesse polo está aqui. Essa região de convergência, e como o eixo j ômega não inclui o eixo imaginário, perdão, como a região de convergência não inclui o eixo imaginário, então, isso aqui é um sinal que em tempo negativo, ele diverge de alguma maneira. Ok. Como aqui temos um par de polos, então, certamente isso aqui diverge oscilando. Ok. Então, nós vamos utilizar esse tipo de informação para resolver um exemplo logo a seguir. E esse exemplo, ele vem em três etapas, né? E o exemplo 920 do livro Sinais e Sistemas, do Oppenheim e Wilsk, onde aparece uma transformada de Laplace, com um zero em um, um polo em menos um, um polo em dois, que eles estão indicados aqui. E no caso desse exemplo, a região de convergência, ela é fornecida. Então, está aqui, a região de convergência é fornecida, e a pergunta é se o sistema cuja função de transferência é esse daqui, é causal e se é estável. Muito bem. Como isso aqui é um semipano aberto à direita, ele é causal, sim. E como ele não inclui o eixo Jω, ele não é estável. A transformada inversa de Laplace, ou seja, voltando para o domínio do tempo, ela é dada por isso daqui, este polo origina este modo, este polo origina este modo. Este modo, ele converge, observa isso aqui, converge em tempo positivo, e este diverge em tempo positivo. Na hora que a gente soma, este modo domina sobre este, e o resultado, este aqui, o H de T, está aqui, ele, em tempo positivo, este aqui é um sinal que flui nessa direção, deixa eu escrever isso aqui melhor, é um sinal que diverge. A mesma função de transferência, mas agora a região de convergência, ela está entre os polos, ou seja, este polo, ele tem um comportamento de sinal que flui em tempo positivo, e este em tempo negativo. Então, eu tenho uma parcela que flui em tempo positivo, uma parcela que flui em tempo negativo. Então, o sinal é causal? A resposta é não. Não, porque tem uma parte que flui em tempo positivo, mas tem outra que flui em tempo negativo. E é estável. A região de convergência inclui o eixo Jω. Então, dizemos que sim, este sinal é um sinal que converge. Muito bem. Eu, neste caso aqui, estou detalhando aqui, depois vocês podem olhar com um pouquinho mais de carinho, mas, como é que a gente faz o gráfico de um sinal como este? É muito simples. Observe esta primeira parcela aqui, está calculada aqui, a segunda parcela está calculada aqui, e na hora de fazer o gráfico, eu faço o gráfico da primeira parcela em tempo positivo, isso dá este trecho, e a segunda parcela eu ploto em relação ao tempo negativo, ou seja, eu ploto daqui para cá. Então, esta daqui em tempo negativo. Observe que o sinal converge nas duas direções, ou seja, em tempo positivo esta parcela tende a zero, e esta aqui em tempo negativo esta parcela tende a zero. Então, de fato, é um sinal que converge. E, por fim, o mesmo sistema, mas agora com a região de convergência dada como um semiplano à esquerda. então, é um sistema, ele é causal? O sinal, não, o sinal é um sinal aberto à esquerda. E é estável? Também não é estável, porque a região de convergência não inclui o eixo j-ômea. Fazendo a transformada inversa de Laplace com estas informações, a gente obtém uma parcela e outra parcela, ambas geradas por estes polos. Observe que o conjunto flui em tempo negativo, então, isto aqui flui em tempo negativo, nossa, esta seta está horrível. Assim, então, da direita para a esquerda, e nessa direção, observe que essa parcela aqui domina. Essa daqui tende a zero, essa daqui, ela aumenta indefinidamente. a gente.